Vamos voltar aqui pra Pentos. Vamos olhar os dragões. Untamed Dragons. Give Artifact. Aqui, aqui, vamos ver. Ó. Pronto. E que a gente deu uma luteada bruta. Pronto. Opa! Nós temos o próximo filho aqui. Quem que é o próximo filho? O que que foi o próximo último fã? O Erkan. Erkan. Beleza. Beleza. Como que tá esse navio aqui? 41 de grana. De lute? Pouquinho, hein? Vamos vir pra cá. Uh, sai fora. Sai, sai, sai daí. Ixi, deu ruim. Puta, que eu pariu. Tá, que eu pariu, mano. Um segundo que eu cliquei e perdi todo o exército de novo. Esse é o problema do... Esse é o problema, né? Nasceu morta, mano. Você viu? Faz de novo, não tem problema. A gente faz mais um aí. Tá, 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 tá. Bom, pelo menos a gente conseguiu dar uma reduzida boa aqui no... Vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Quarta Hermaster. Se falta a gente quiser chamar algumas pessoas pra nossa corte. Cadê? Vamos ver aqui o que a gente pode chamar pra nossa corte. Sim, eu coloquei meu cara pra coletar impostos. Foi. 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 Eu coloquei. É que a gente não tem gente na corte, né? Eu preciso chamar. E aí eu tô vendo o que que é melhor aqui, né? West, West. Nossa, olha os pontos das casas. Tá ruim aqui pra gente, hein? Se você for ver, hein? Acel, more. Ah, Paymaster. Quarta Hermaster. Excelente. Beleza. Ah, era Quarta Hermaster, né? Que a gente precisava. Mas também serve. Prove Holdings. Cara. A gente precisava de um carinha ali, mas já resolveu já. O problema é isso aqui, né? Eu perdi muita gente, né? E eu perdi todos os meus em Sullivan. A gente tinha 300 deles, cara. Então, fodeu, né? Esperar aqui. Porque perdemos, né? Todos esses caras. Olha lá, botaram um trade post no nosso região aqui. Meu filho tem que... Caraca, mano. É muito caro esses filha da puta, né? Seek treatment for illness. Aê, salvou o nosso filho. 676. Enquanto a gente tá negativo... Meu pretígio tá negativo. E manda aí. Compramos. Compramos 80. Aí compramos 100. O senhor já parou procurar... É, mas esse percentual nunca dá certo. Costuma valer a pena em tempos de passo e você já tá cheio aqui em cima, né? Tá, pra onde a gente vai saquear, galera? Porque eu tô vendo que aqui na esquerda, né? Leste, oeste. Aqui, cara... Aqui, cara... Tá muito ruim. Na direita, tá melhor. Mas... Em geral, tá tudo muito ruim, cara. Azul. Azul? Abre o mapa de riqueza. Vamos ver. Economy. Ó. Pouco lugar, né? Vou saquear por riqueza, então. Se eu atacar aqui... Vamos atacar. Um. Ganhamos piedade e grana. Tá. Encome. Vamos ver. Not able to loot? Por quê? Engraçado, né? Por quê? Engraçado, né? Brutalidade, mano. Um. Ué, o que que é isso aqui? Ah, isso aqui é a Silk Road. Ó, tá vendo? Trade Post. Vamos ver. Vamos vir aqui em cima. Hum. Não. Não vou atacar, não. Ó, 10 mil tropas. Tá vendo? Ainda bem que eu vim olhar aqui antes. Nossa, cara. Vamos atacar aqui de novo, então. Vamos atacar. Vamos atacar. Vamos atacar. Ui, já. Luteamos, conseguimos 4 de loot Aquele é a capital Conseguimos aí um lootzinho Como é que a gente está de grana aqui? Arme leves Bom Conde Monte Anticriso Bom, eu não sei Acho que se eu comprar mais deles Me manda aí sem Tá complicado aqui, viu Vou falar pra você aqui Ixi Maria Estamos atacando tudo Isso aqui vai dar uma merda da porra E aqui, como é que está? 55, hein? Vamos ver isso aqui No Able to loot Engraçado, às vezes não dá pra você lootear, né? Sim, crio Uma relação com todo mundo Ih, minha mulher morreu de novo Se eu sei como formar uma república mercante Eu sei como formar Eu sei como formar, mas é que eu acho que nesse caso aqui não dá Bom, 77 Vamos guardando grana aqui Casar de novo Casar de novo Puta, não Menos 100 de novo, cara Spymaster Spymaster Olha lá É, eu vou esperar o prestígio subir pra atacar aqui a região aqui do lado, né? Pilhar dá muito prestígio É, 800, gente Já tem com mais 100 aqui Não tem como votar nenhuma lei Porque no Game of Thrones não tem isso Tá vendo? Olha Eu não tenho como votar nenhuma lei Eu preciso guardar grana Deixa eu ver se eu consigo fazer um empréstimo de quanto? 21 É, a gente agora Como é que tá esse cara aqui? O que que esses caras tá acontecendo aqui com eles? 1.200 800 800 700 Tire o poder do conselho, mas eu acho que já não tá com... o conselho já tá sem poder Acho que o esquema aqui seria esperar eles reclamarem de novo Mais um pouquinho Aí, ó... o cara falou que não dá pra comprar Tudo bem Vamos esperar mais um pouco Cara, jogar com pirata é muito difícil, cara É muito difícil É muito, muito complicado Tá E você aqui Ainda tem o que ter pelo menos 100 de prestígio positivo Nossa, já começou a ficar frio de novo É, ó... batemos 100 mil Hum... Bom Deixa eu ver Ah, tá Take out to the low 1.100 Agora nós estamos com 1.100 Com mais 100 1.200 Agora meu amigo O negócio vai começar a ficar melhor Será que eu consigo Como é que eu consigo Lutear aqui 1.200 Como é que esse cara Tá aqui Hum Esse cara aqui É uma merda Vamos sair fora Será que eu não vou ficar gás servindo Opa E aí Vai lutear ou não vai Opa Uia Vamos ganhar o Slave Camp Hein E vamos pegar uma mulher Não Deixa pra lá Demo aquela luteada Fizemos 100 de grana Olha isso Nossa Matamos o cara Olha o prestígio O prestígio Eu já vi no positivo Pronto Pronto Ganhamos 28 pontos de prestígio E... Cara Top Top Como é que tá acontecendo? Tomamos o nosso próprio lugar? Como é que foi isso aí? Deixa eu entender aqui. Nós ganhamos nessa brincadeira um Tiny Slave Camp. Que deu pra gente mais 1.500 infantaria. Aqui, ó. Ok, deixa eu pegar aqui. Buy Slave Camp level for 4¢ gold. Ahn... 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 It's Patrician Government's Republic. A gente ainda não é nenhum desses. Porque eu tô querendo comprar mais escravos, né? Mais escravos... Ahn... 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 Fazer caridade... Ahn...